A pré-matrícula, as pré-matrículas no site da Seduc começaram no dia 18, para quem queria e quer estudar aqui no CEJA, aqui no município de Rolim de Moura. E algumas pessoas reclamando e questionando sobre o site que não está conseguindo fazer só a sua pré-matrícula. A gente vai conversar agora com a Maria Angélica, que é a diretora aqui do CEJA, que vai explicar para a gente o porquê e o que realmente está acontecendo. O CEJA, esse ano, ele é disponível para turmas de manhã. Nós vamos ter um quinto ano, um sexto ano, um sétimo ano e um oitavo ano. Para essas pessoas que estão com distorção e idade séria, que querem estudar de manhã, nós temos todas as vagas. Então, assim, fiquem calmos, fiquem tranquilos, vão entrando no site, vão fazendo o que vai dar certo. As turmas da tarde, nós temos um primeiro, um segundo e um terceiro ano do ensino médio também. Todos eles estão com vagas, com 35 vagas, para a gente poder trabalhar. Agora, à noite, como você sabe, a escola CEJA é muito procurada. Então, nós temos nos primeiros anos, segundos e terceiro. Eu tenho dois primeiros, três segundos e dois terceiros. Assim, não são muitas vagas, mas, por exemplo, para o primeiro ano, eu tenho 70 vagas. Entendeu? Então, assim, que as pessoas tenham calma, tenham paciência, que está muita gente conseguindo. E eles vão conseguir, a gente vai ter disponível todas essas vagas e todas essas turmas para todos os alunos que precisarem estudar aqui no CEJA. Esse problema é no sistema, na verdade? É, é no sistema. Eles estão regularizando o sistema, porque a pessoa tem que entrar primeiro e ela vai fazer um pré-cadastro. E depois ela vai verificar a disponibilidade da turma que ela quer e o horário que ela quer. Entendeu? Mas, graças a Deus, eu notei que depois do meio-dia, as coisas, o fluxo já começou a andar. Como você viu agora, a gente não tem fila, né? De manhã a coisa já foi mais tumultuada, mas agora, à tarde, graças a Deus, está tudo normal. A pessoa só consegue a vaga se ela fizer a pré-matrícula ou ela pode vir direto aqui, Angélica? Não, ela pode vir aqui. Nós temos uma pessoa disponível para ajudar, né? Organizar, porque, assim, são muitos dados. Então, a pessoa começa a fazer e começa a ficar nervosa, porque não está atualizando a página. Mas a gente tem, ou pode vir aqui na direção mesmo. A gente está tentando ajudar, entendeu? A gente está fazendo. A gente está tentando ajudar, né? A gente está tentando ajudar, né?